Bom dia, meu nome é Julia Dias, eu lidero a iniciativa de Código Aberto do Banco Interamericano de Rio de Janeiro, Code for Development, e antes de mais nada eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos aos nossos co-organizadores desse evento, o Center for Digital Public Infrastructure, CDPI, e a Plataforma Modular de Identidade de Código Aberto, ONCEP, assim como as autoridades dos governos brasileiros e peruanos, que gentilmente concordaram em compartilhar suas experiências notáveis no desenvolvimento e implementação de seus próprios sistemas de identidade digital. Muito obrigada a todos vocês, e eu também quero expressar a minha profunda gratidão a todos vocês por estarem aqui com a gente hoje, a gente sempre fica muito feliz em ver o interesse cada vez maior na implementação de identidade digital, que é um pilar central em cada vez mais processos de transformação digital, e hoje a gente conta com quase 500 participantes nesses primeiros dois minutos de evento, e por fim eu queria reconhecer os nossos parceiros inestimáveis, não apenas por ajudar a gente a promover esse evento, mas também por serem e continuarem sendo fortes aliados e líderes dessa agenda em toda a América Latina, Caribe, todo mundo. Esses parceiros incluem a rede interamericana de governo digital, a rede real, o governo latino-americano, conselho latino-americano e do Caribe de registro civil, identidade e estatísticas vitais para a CIEF, e a campanha é a 15.5, que está focada em apoiar 50 países da implementação de infraestruturas públicas vitais nos próximos cinco anos. A gente vai compartilhar o link para essas organizações e iniciativas no chat, caso vocês queiram saber mais. E além disso, eu convido todos os participantes a visitarem Code for Development, onde vocês podem explorar mais 200 soluções de código aberto, curadas pelo BID, e a se juntar a nossa rede de seu alcantarismo em governo, Code for That. Eu também encorajo vocês a conhecerem a iniciativa da CPI como uma solução empacotada do CPI, que foi projetada para facilitar a implementação de infraestruturas públicas vitais. E para os países que ainda não fazem parte da campanha 15.5, mas têm interesse em implementar infraestruturas públicas vitais, eu encorajo que vocês visitem a site da campanha, que também vai estar aí no chat. E a gente está aqui hoje para falar sobre sistemas de identidade digital, acho que um sistema robusto de identidade digital melhora o acesso ao serviço, garante segurança de dados pessoais, apoia o crescimento econômico inclusivo, acho que sem identidades digitais, seguras e confiáveis, muitas pessoas ficam excluídas dos serviços sociais, o que leva à desigualdade social e econômica mais simples. E a gente tem hoje um conjunto incrível de palestrantes, então eu vou parar de falar e eu vou passar para o inglês para apresentar o nosso primeiro palestrante. So we're going to start with Pramut Barma, who is the former chief architect of Ardhar, India's own digital IT program, among several other successful DPIs developed by India, and he's co-chair of the Center for Digital Public Infrastructure. He will start this discussion with an overview of different use cases worldwide. Thank you so much, Pramut. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Good to be here, and I'm hoping that I'll take a few minutes to talk about the learnings that what an identity system can trigger, what the domino effect that it can trigger in the digital economy, and the subsequent development of the countries. Many countries are on the journey, so I hope I'll cover India and a couple of generic other implementations, but subsequently I think we have the rest of the panel, a wonderful panel today, to cover the rest. So for the people who don't know, this was in 2008, and we're going to be to cover it when India began our journey. India is very large, then 1.3 billion people, currently 1.4 billion people, 22 official languages, and very low penetration in bank accounts. So it was less than 20% banking inclusion. This is in 2008. And nobody had, most of the people did not have any form of a nationally portable or nationally usable identity. And very interestingly, you can see the spectrum, less than 6% base income tax. So it's very much of the people who need inclusive agenda to cater. And we were told that when the project started, identity project started in 2009, we were told that you will need a football field of million dollar computers to get this done, because we are the largest, most populous nation on earth. And it's going to be very hard to do an ID project, given the complexity, political execution and technological. But the idea of identity was so compelling, people saw identity as an economic asset. And not other way around. So the success of Aadhaar, India's identity project, went from literally in five and a half years, we reached a billion people. And we were enrolling one and a half million people every day into the system during the peak. And currently, it covers 1.4 billion people. So it's pretty much universal and extensively used in both authentication and electronic know your customer, EKYC services. Both are very, very highly used. The idea of the Aadhaar, India's identity project was one of the classic use cases of how to build digital public infrastructure. The word infrastructure is key. That means it is not all-encompassing system. It is not a full solution by itself. And it is not a system that captures everything. It is the idea of minimalism that allowed Aadhaar and many other identity systems today to scale. And literally had so minimal system that we only had four mandatory attributes and two optional attributes and three photograph and two biometric attributes. We captured that minimalism and minimalism with choice. So people had choice of documents. People had choice of enrolling anywhere, anytime. People had no documents. More documents could get introduced by other people. So it was a wonderfully inclusive system that allowed minimalism and inclusion with a choice as a fundamental piece of the architecture, allowed it to scale to a billion people in five and a half years. And the even interesting idea was that the whole organization was less than 200 people with less than 50 people in the technology team. But the project also demonstrated how to leverage an ecosystem, both private and public ecosystem, to achieve what you are trying to achieve. So this is a great example of a small organization managing to do a billion people enrollment in five and a half years with 2,000 enrollment operators, 40,000 enrollment stations, 400,000 people on the ground. Nobody was an employee, but they were all private entrepreneurs and very interesting way to do it. Today it's scaled enormously well. It also, and we will maybe, Naga is here to talk about MOSIP and other ecosystems. We also, it was shown in 2010, that if you are able to create an ecosystem, then the cost of devices, cost of integration, cost of project can be dramatically reduced. And actually scale can be achieved in a sustainable way, without buying anything. Interestingly, the project did not procure any devices at all. It was completely procured within the, invested by the private ecosystem to actually endorse people. So we converted CAPEX into OPEX to actually execute the project. It was also very, very inclusive, as we talked about. Anywhere, anytime enrollment, poor quality biometrics had to be dealt with, with 1.3 billion people, very stringent quality checks had to be done. Online authentication and offline authentication, online enrollment, offline enrollment, and supporting all kinds of interesting self-service models, models, assisted models for the people who can't read and write, and so on. So it was a very, very inclusive project that got executed. It was also covered under the legislation. There needed to be a law that covered the biometric-based identity project rolled out. So that both institutional set up and legal and legislative set up had to be done. But the most important thing is that the identity project first time, actually Adhar was one of the early ones, that demonstrated to the world that an extremely minimal identity system can act as an infrastructure for others to build on top of that. So many others could build innovations on top of the layer. That's hence the word infrastructure, not a solution. And many people could reuse both authentication and electronic KYC services. They integrated these services into their systems. Banking systems, telecom systems, benefit transfer system, government system, public-private systems, and so on. And the impact of identity was enormous. And it brought beautiful gender parity in both access to identities and access to bank accounts in India, which both were lacking in 2009, as I was telling you. Now today, it is on par. Gender parity was achieved. This is a study from Bureau of International Settlements in Basel in 2020 December. It was published to say India would have taken 47 years, roughly five decades, to achieve financial inclusion, to achieve financial inclusion, to above 80% of the people. But India merely took a seven year journey, six and a half, seven year journey, and this is less than a decade. And this identity contributed to this idea of you can open a bank account instantly, paperless. The cost of KYC and bank account opening was reduced from about $20 or $10 in banking, $20 in capital market to 20 cents. It was real reduction of cost that allowed expansion of the pie and inclusion of a large number of people. And India also during that time set up, this is another power of identity. You can use identity as a means to deliver financial services or benefits transfer, government benefits. And India today runs about 1000 plus programs, government programs, that directly go to the bank account of the people, what's called direct benefits transfer. And this is again the power of identity that allowed that. And power of identity was shown in telecom, a market driven play. One of the market players of telecom reduced the cost of SIM card issuance from roughly $5 to literally 10 cents. And they managed to acquire 200 million customers in six months. So they were all using identity to deliver different types of services to citizens. That was the power of that. This was another initiative that leveraged that identity to convert not only identity credential, but also many other documents and certificates like driver's license, academic certificates, health certificates, trade licenses, bank certificates and so on. Every one of them were subsequently converted. Today, India has issued about 7 billion verifiable credentials in addition to ID, which is 1.4 billion credentials to millions and millions or hundreds of millions of people. It is very powerful to further reduce the cost of innovation, cost of business and cost of compliance can be reduced by doing this. And this is not just India. And we'll talk some of that today. You will hear from the panelists. And I'll cover Thailand because that's not covered today. But we have Singapore, Thailand and the Philippines, for example, are all implementing identity. Bangladesh has implemented in Southeast Asia. We'll hear that story more. And African countries are implemented because it is very clear to people that if you can implement a digital identity, a minimal digital identity as a DPI, digital public infrastructure, many innovation can happen on top of that. But interestingly, this is a question we keep hearing. I keep hearing because as an architect and a lot of discussion with many countries, they ask this question. Do I need to build an identity system from scratch? And a lot of times it's not necessary. So please do keep in mind that if you have a very, very good physical identity system already in your country, you can layer, layer a very rapid digital verifiable credential or digital ID and authentication services on top of that. You don't have to redo the whole identity project ever. So this is a very fast, rapid way to convert a physical only identity to both physical and digital identity. And so idea of DPI, digital public infrastructure, is of three key layers. One, underpinning digital infrastructure, the technological infrastructure, whether it's identity, whether it's payment, whether it's credentialing, whether it's data sharing, they're all infrastructure. But every road, highway, digital highway needs rules. So governance has to be built, a participatory governance has to be built to make sure everybody's participating because it's a public good. So given the public good in nature, you have to actually create an open governance system. But real value unlocking to the citizens, to the people, value unlock will come from the third layer, which is innovation layer that allows private and public entities to innovate on top of the infrastructure. If you don't let that innovation happen, citizens value unlock will be extremely limited. And it will very high chance it won't be successful. And we are at CDPI, Center for DPI. And we are available at CDPI. We are an academic center for Borno. And many of our team members are online today and available for any of the questions subsequently as well. Thank you for the opportunity. Thank you, Julian. Back to you. Thank you so much, Premu. You know, I've heard you talk about Aadhar a couple of times and every time I'm in awe with the amazing, amazingness of the initiative. And last time you share a bit of Aadhar, Aadhar mentioned how it was an inspiration and an amazing benchmark for Latin America and the Caribbean, right? India has almost 1.5 billion people. And all of Latin America and the Caribbean have almost 700 million. So we can't get in here. Thank you so much, Premu. And speaking of Arturo, me gustaría de invitar ahora a Arturo Muente. Arturo es nuestro especialista líder en el Cluster de Gobierno Digital y Datos de PI. ha hecho un trabajo increíble apoyando a los países de América Latina y Caribe a entender, aprovechar e implementar infraestructuras públicas digitales y nos va a ofrecer una visión general sobre la adopción de la identificación digital en la gestión, los beneficios, los desafíos, la regulación y cómo el PI está apoyando en la gestión. Arturo, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Julia, por la presentación y por tus palabras. Sí, voy a tratar de hablar de un par de cosas que Pramod ya cubrió, pero que creo que son importantes para entender un poco el contexto en el cual estamos trabajando y por qué creemos que es importante. Voy a asumir que están viendo los slides, si me hace así, por favor, me corrigen. Bueno, entonces, solo tengo diez minutos. Voy a poner el contador, porque si no me voy a deslargo. Y lo importante aquí, la verdad, es poder escuchar a los países. Entonces, empiezo por una caricatura. Esta la encontré hace poco. No sé qué tan conocidos Mafalda fuera de la región, pero yo creo que en la región la conocen bastante. Si hay invitados del Caribe, no sé si lo conocen o no. Pero bueno, este es Miguelito. Traté de buscar la fecha de este slide. Miguelito aparece en Mafalda en el sesenta y seis. Así que por lo menos debe tener unos cincuenta años, si no más. Y él reclama que quería llamarse Batman y ser suizo. Lo que no sabe Miguelito es que ahora, pues en verdad, uno puede llamarse Batman y ser suizo en cualquier red social. ¿Verdad? Y ese creo que es uno de los de los problemas y viene atado con otra caricatura que creo que es más conocida, que es del New Yorker del año mil novecientos noventa y tres. Es que es hace treinta y un años. No, no, no es hace poco. Y el problema que tenemos con este con este caso y el anterior, pues que Miguelito ahora, si quisiera, podría llamarse Batman y ser suizo. Es que en realidad, después de treinta y un años, en muchos contextos, en muchos países y en muchas interacciones que tenemos en línea, efectivamente nadie sabe si estoy hablando con un perro o no. Nadie sabe con quién está hablando, con quién está interactuando. Entonces, la pregunta que 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 es otra manera de plantear lo que Pramod explicó, ¿no? Es qué transacciones en línea, qué tipo de operaciones, qué tipo de de interacciones estamos dispuestos a realizar en línea sin tener certeza acerca de quién está al otro lado, ¿sí? Y yo desde el gobierno o una empresa privada, qué tanto podemos hacer o no sin saber quién está al otro lado o si quien está es quien dice ser. Tomás Silves, este es un quote de hace ya varios años, pero creo que todavía, y tiene que ver con lo que decía Julia, todavía es muy relevante. Decía que que en la transformación digital de Estonia, que es un país que siempre se marca como referencia inspiracional, pero difícil de copiar, la identificación digital es la piedra angular de la economía digital. Por lo que acabo de explicar, muy poco se puede hacer en términos de desarrollo, en términos de comercio, en términos de economía, si es que yo no tengo certeza sobre la identidad de la persona que está al otro lado. Y uso esto porque en realidad es algo que quisiera aclarar. Nosotros cuando hablamos de identificación digital, a veces hemos escuchado identidad digital y justamente puedo tener muchas identidades como como llamarme Batman y ser suizo en alguna red social. A veces se le llama identidad digital a tener el documento de identidad en el teléfono. Nosotros lo acotamos a la capacidad de poder identificarme en línea. Eso es identificación digital para nosotros, que es una extensión de la identificación, digamos, normal. Y esa analogía funciona porque una de las cosas que tenemos que entender es que en el mundo físico, cuando yo quiero probar que yo soy yo, tengo, se me ocurren, pueden haber más, pero se me ocurren ahorita dos maneras. Una es mostrar el DNI o el documento nacional de identificación o cualquier documento que sirva como identificación, que puede ser una validación del documento, alguien agarra y dice efectivamente, pues parece que es verdadero la foto, parece que soy yo y con eso basta. La otra que es un poco más sofisticada, que usó el caso de Renier de Perú, tenemos a Héctor que va a presentar en un rato, hay otros países que hacen lo mismo, es una verificación biométrica de los datos en persona. Yo estoy en persona, me acerco a un notario o a un proveedor de servicios público o privado y leen o bien mis rastros faciales o mi huella digital para validar a través de un servicio biométrico, que es un nivel, digamos, un poco más seguro. En el mundo digital, no puedo yo mostrar ahorita mi DNI, ustedes no saben si yo les estoy mostrando un papel o un impreso, pero tenemos el usuario y password, que es un nivel, digamos, básico. Tenemos algunos servicios que usan doble factor de autenticación, que puede o no incluir biometría y el doble factor puede o no tener algunas medidas de seguridad como uso de una sola vez, tiempo de duración, etc. Y luego tenemos certificados digitales con firma digital. No voy a entrar en detalle de la parte técnica, pero simplemente decir que también existen niveles de robustez, seguridad, confiabilidad en términos del mundo digital para poder yo mostrar que yo soy yo. Y eso, de nuevo, es algo que quisiera que quede en mente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este reporte de este año, 85% del fraude en el 2023 se debió a su plantación de identidad. Entonces, estamos en un mundo donde los malos actores tampoco son estáticos, obviamente, si las transacciones, el movimiento, digamos, de la economía se torna al mundo digital, pues el crimen también. Y entonces la identificación digital cobra mucho valor, no solamente ahora para poder autenticar que yo soy yo, pero también para poder proteger esas transacciones en las que yo quiero que nadie se haga pasar por mí. En ese sentido, es muy importante poder entender el ciclo de la identificación. Esto es algo que quienes ya me han escuchado pido disculpas, pero es algo que enfatizamos mucho porque se pone mucho énfasis en la parte de la autenticación, lo que acabo de explicar, si es que tengo un usuario de un password, o si tengo doble factor, o si uso el app de tal cosa, o si me leen la cara. Pero es muy importante también la parte del registro. Cuando uno está en un sistema de identificación digital, tiene que haber un punto inicial en el cual dicen, ok, tú eres Arturo, te voy a emitir credenciales, te voy a dar tu usuario, te voy a dar tu primer password que vas a tener que cambiar, voy a pedirte tu teléfono para poder mandarte ahí el PIN o el segundo factor o tu correo electrónico. Si ese proceso de registro no es seguro, no importa qué tan segura sea la tecnología de la autenticación, porque yo puedo registrarme a nombre de Julia y me autentico con un nivel muy avanzado, pero ya las credenciales me las dieron a mí. Entonces, es importante esto. En diez minutos yo lo único que quiero es tirar como píldoras o mensajes importantes a la hora de implementar estos sistemas de identificación, porque lo cierto es que existen modelos de referencia. Está el ISO, está el EIDAS en Europa, está el NIST en Estados Unidos, hay marcos de referencia que ya nos dan un nivel muy alto, digamos, de estandarización y existen estándares técnicos para poder lograr esto, lo cual incluso facilita una interoperabilidad. Y esto va muy de la mano con lo que son las infraestructuras públicas digitales. Y también incluyo ahí, porque yo creo que es algo muy importante y es algo que puede también dar valor, el tema de las credenciales verificables. En la región, nosotros por lo menos desde el Banco Interamericano trabajamos con veintiséis países, cinco de los veintiséis países no tienen sistemas nacionales de identificación, que es algo que, bueno, simplemente a nivel nacional no tienen un sistema nacional de identificación. Es muy difícil montar un sistema de identificación digital cuando no se tiene una base de un sistema nacional de identificación, sin embargo, hay algunos países que están intentándolo, en particular Trinidad y Tobago está tratando de implementar un sistema de identificación digital, aun cuando no hay un sistema nacional de identificación. De los otros veintiuno que sí tienen sistemas nacionales de identificación y que en la mayoría, yo diría casi en la totalidad de los casos, son robustos, confiables, de muy larga data, con bases de datos muy robustas, doce ya cuentan con algún servicio de identificación digital. Y sí quiero enfatizar que estos doce son desde países que ya cuentan con el marco regulatorio, el marco legal y con un responsable, pero que todavía, digamos, no hay muchos usuarios inscritos, hasta países que ya están mucho más avanzados, vamos a escuchar ahora de Brasil, que tiene millones ya de usuarios y todo en medio, ¿no? Bueno, digamos, son doce países que ya cuentan con el sistema, algunos son usuarios password, otros ya tienen niveles más sofisticados de autenticación y de emisión de credenciales. Pero eso es, hay cinco países que están aún desarrollando sus soluciones, hay de los cinco países, no son los mismos, pero de los cinco países que no tienen sistemas nacionales de identificación, estamos apoyando a un par o tres o cuatro de ellos en la implementación y en el diseño de su estrategia nacional de identificación, porque se han dado cuenta que efectivamente es necesario para poder, digamos, sacarle el jugo desde el punto de vista de desarrollo económico a los países. Entonces, último mensaje, digamos, o idea, fuerza que quisiera que quede, es que el valor de la identificación, y eso aplica a la identificación nacional o a la digital, está en el uso. Si yo invierto de nuevo en plataformas robustas, confiables, complejas, inviolables de identificación, pero no se usan, el uso es el que marca el valor, ¿sí? Y el uso depende de la confianza, tienen que ser sistemas en los que yo confío. Entonces, preguntas que a veces uno no se hace, pero que vale la pena pensar. ¿Cuántos servicios de identificación digital tenemos? El promedio de los países en la región tiene más de 100 entidades públicas, ¿sí? 120, algunos países llegan hasta 150, yo no, tal vez hay algunos, no conozco ninguno que tenga menos de 100. Si cada entidad pública tiene un sistema de identificación digital, lo que yo tengo es no solamente una ineficiencia en términos de inversión, sino que el nivel de seguridad es muy variado y los ciudadanos no tienen N usuarios y N passwords. Así el gobierno tenga N sistemas de identificación, el ciudadano va a tener un usuario y un password. Y entonces, la fragilidad del sistema más complejo es el sistema menos complejo que esté usando una entidad que tal vez con menos recursos o que no tiene o no maneja datos tan complejos. Ese es un tema. ¿Cuántos servicios de identificación en la práctica hay? Este es el penúltimo slide. Sé que no estoy pasando tiempo, Julia, disculpa. ¿Quién usa el servicio de identificación digital? La idea es que lo use tanto el sector público como el sector privado y debe verse como un servicio transversal. Entonces, los dos ejemplos que tengo aquí, Canadá es un país que no tiene un sistema nacional de identificación, es un país federal, hay complejidades en los países federales, pero desde el sector privado, los bancos tienen servicios de identificación y el servicio de identificación del sector financiero se usa en algunos servicios públicos para autenticarse en línea. Entonces, desde un servicio de identificación brindado por un privado, se puede, digamos, autenticar y utilizar para el sector público. Y en Estonia es al revés. Los comercios, los negocios, el sector privado usa el servicio de identificación del gobierno de Estonia porque es un servicio confiable, universal, robusto, etc. Entonces, lo importante aquí es tener un servicio transversal. Si yo voy a tener tantos servicios como agencias públicas o entidades privadas hay, lo que se convierte esto en un caos que termina afectando la integridad de las transacciones que se pueden hacer. Hay beneficios sociales, no voy a entrar en detalle aquí porque esto ya lo habló mucho Pramod. India es, creo, un reflejo de todos los beneficios que puede tener un sistema implementado en escala y pensado de manera universal e inclusiva. Y entonces concluyo con estas grandes tres, digamos, ideas. La identificación digital es la piedra angular de la economía digital. Se necesita entender el ciclo completo de la identificación. No es solo poner un app que autentique. Hay toda una estructura alrededor del ciclo de vida y la identificación. Y la buena noticia, y vamos a verlo en la presentación que sigue, es que existen ya herramientas y estándares que permiten una implementación robusta, rápida y ágil, provisto, por supuesto, de un entorno institucional y regulatorio adecuado. Yo ahí paro, Julia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y me encanta que pusiste una alarma. Y me encanta también que tenemos dos de los doce países que han implementado una identidad digital aquí con nosotros, Brasil y Perú. Y creo que lo que hiciste del ciclo de identificación, creo que ahora va a ser genial escuchar de MOCEP un poco justamente los diferentes módulos que creo que sigue un poco del ciclo de identificación, ¿no? So, I would like to invite Nagarajan, known as Naga, to his dissemination officer of MOCEP to share a bit of the incredible work MOCEP has been doing to democratize access to digital identity systems through not only open sourcing their technology, but also building capacity in countries that want to take advantage of MOCEP. Nagarajan, thank you so much for being here with us today. Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening, gentlemen and ladies. I thought, you know, I'll first do a bit of an introduction about MOCEP, then, you know, go to the area where how MOCEP brings in financial inclusion and some examples in some of the MOCEP-adapting countries on, you know, what positive disruption in terms of financial inclusion has been done. Fantastic presentations, Pramod and Arturo. Thank you so much for that. MOCEP stands for Modular Open Source Identity Platform. It's a 100% open source platform. It is seeded under a university, a very famous information technology university in India. It is called International Institute of Information Technology, Bangalore. That's what IIIT-B stands for. We are a 100% not-for-profit organization. We are funded by Bill and Melinda Gates Foundation, Norad Patiksha Trust and Data Trust. When we started building MOCEP, I mean, we took a lot of inspiration from Aadhar, like all the guiding principles which Pramod spoke about, and we were very clear on what is the I.D. really going to be used for. You know, we don't want to just create a platform using which, you know, people generate I.D.s, issue I.D.s, and then, you know, they can't do anything beyond that. I mean, an I.D. which cannot be put to use is of no use, right? I mean, so we also thought about what could be really done to enable this I.D. and quickly enable the service delivery for the people. So that's why you see the MOCEP as a platform on the bottom of the pyramid. And then, you know, we also built some tools and components to enable quicker data exchange so that the service delivery layer, you know, for the people can be enabled very, very quickly. I would like to touch up on two tools. One is Inji and other is the eSignet. eSignet is a component using which, you know, it enables the feature like login using Google, login using Facebook. Likewise, eSignet can very quickly enable login using your foundational I.D., right? Imagine you have a foundational I.D. It can be, it can be anything. It need not be MOCEP. You can use, still use eSignet and, you know, very quickly enable the credential authentication layer. Inji is a wallet. The key component is a wallet using which, you know, you can do offline verifications and stuff to a larger degree, you know, which will enable the financial inclusion to a larger degree. MOCEP is built on certain technology principles. Again, thanks to Aadhar, we piggyback quite a lot of, you know, concepts from them. We all know that a foundational I.D. system is a root of trust, right? I mean, it shows the biometric information and the key demographic information of residents. So privacy and security is key. So we designed our application from day one regarding surrounding this. It is 100% open source. We found that, you know, around 2016, almost 60 plus countries, including every sub-Saharan region, tried to implement the foundational I.D. and predominant has been failures, right? When we went ahead and did a deep dive, there are two main, you know, reasons for the failure. One is the vendor lock-in and second is lack of interoperability. So we ensured that we build our platform in open source so that the vendor lock-in situations can be, you know, avoided to 80% level, right? MOCEP is extremely scalable. Just to give an example, Philippines, one of the nations who is adopting MOCEP, has done 85 million registrations so far. They could successfully do 53 million registrations during the COVID time in one year. So you can understand the scalability, you know, capacity of MOCEP. MOCEP is extremely modular. The M in MOCEP stands for modularity. So you don't need to necessarily use all the modules of MOCEP. It is highly modular. You can use the module, pick and choose the module which you want to really use. We have also designed MOCEP in such a way that the primary goal is configurability rather than coding a lot of things. Because the moment you make a platform configurable, the countries and the ecosystem adapting the platform doesn't need people who are really specialized, highly skilled in a specific space. Even a normal, you know, layman user working in the department will be able to configure the platform and they can be used for their purposes. So that's why we have made it extremely configurable. We have also made it extremely manageable and human-centric so that, you know, the system can be, the platform can be adapted to a larger degree. The core principles of inclusion and interoperability are built into the core of MOCEP. So you can be rest assured that if you adopt MOCEP, these guiding principles come to you as a package for you. These are the typical modules of MOCEP. I will just quickly walk through them. The pre-registration module is an internet-facing module using which the residents can input their demographic data sitting at their home, and they can also do appointment booking. They can also upload documents, you know, for the, for the, for the, as a proof for their, for their residency age and stuff. See, what this enables for the country is it can reduce the queue in the registration centers. The, the residents can really go to the, to the registration center during their stipulated time, and they can finish their registration pretty quickly. Again, this is optional. It is not mandatory. You know, it is the discretion of the country to choose it or not. Second is the registration module, which is getting used in the registration centers. One of the key facility of the registration module is it can support both online and offline mode. This offline mode of registration is a key factor in inclusion, right? Because I mean, based on our experience in, in various geographies of the globe, inclusion is an important, you know, aspect that we need to cover as part of that. So we have ensured that the registration module is offline so that we can go to remote villages where, you know, internet penetration is not there and still do the registration as we speak. If you have already done a pre-registration, you can pull the data, you know, from the previous pre-registration module using the registration, pre-registration ID. Fingerprint, iris, and photo are supported as part of the registration. ID issuance is the core module. You wouldn't see it outside. So that is the core of MOSIP. It issues credentials. The credential can be in the form of a mobile ID credential or it can be in the form of a card printing. Authentication is the heart and soul of MOSIP. Authentication module is the one, you know, which API, which exposes the API using which, you know, you can build service delivery very quickly on top of that. E-Signate is an advanced authentication module using which, you know, we can, it has a lot of wrapper and facilities around it using which we can enable, you know, service delivery very, very quickly, including the consent facility and other facilities. Resident services is again a resident-facing module using which you can do multiple things, lock your credentials, generating your virtual ID and stuff. And there is no end for the imagination of the resident ID. And every country, you know, keep enhancing their resident services as they go by and they become more and more mature. We have also thought through quite deeply about onboarding partners or the service delivery providers. And, you know, we have also provided a module so that, you know, the partners can be onboarded pretty quickly into the system. Onboarding partners into the system is not a trivial effort. It needs quite a bit of, you know, thinking about security, privacy and other features, which is all configurable and you don't need to write a single line of code if you use MOSIP. Again, the feature that cut across the MOSIP module is MOSIP is multi-language, not one language, two language. It can support a number of languages and everything is configurable. It has a very comprehensive notification system and the tokenization and virtualization of ID are the core principles of MOSIP. What do MOSIP really offers to countries, right? I mean, MOSIP, we all know that MOSIP is a platform and MOSIP as a technology can be leveraged by countries. We also provide platform support to countries, L3 level platform support to countries. So any country which adopts MOSIP, MOSIP will ensure that we provide the level three support for you for the next three to five years so that, you know, you are confident in adopting this platform. We also provide, you know, ID system advisory to the country so that the best practices that is used in multiple countries and based on our experiences can be reused, you know, in the subsequent countries. The most key element that we do is capacity building, right? I mean, that is the heart and soul of MOSIP. We, when we, even when we do a small POC or a pilot with MOSIP, we start with the capacity building and training. So we take capacity building extremely serious because we don't want everything, all the knowledge to stay within MOSIP. We want to disseminate the knowledge across the different zones between the countries, between the ecosystem and even within the universities. So, you know, we, we ensure that we do the capacity building widely across multiple areas. Pramod beautifully covered the power of the ecosystem. We, we, we believe in it very strongly. So we have a very robust, we have built a very robust ecosystem as we speak. So we have multiple programs that we, that we conduct using which both the biometric, you know, ecosystem players as well as the system integrator, integrator ecosystem players can be onboarded using this multiple programs. Here is the demonstration of the various ecosystem players we have onboarded so far, you know, a hundred plus, you know, commercial partners has been onboarded. But see, this is yet another way of providing a vendor lock-in. What if I say MOSIP is open source, but you can use one, only this particular biometric device, or you can use only this particular system integrator to implement the MOSIP, right? That's again, yet another way of locking, vendor locking, right? So we, we ensure that we build a very rich ecosystem and, you know, so that, you know, the countries have a wide variety of, you know, a range of choices to select from when they go for implementations. In fact, what we even recommend countries is to use multiple biometric vendors for even for one implementation so that they can understand, you know, the power of MOSIP and, you know, they have a variety of choices and better price negotiation as we speak. Okay. How does country typically engage with MOSIP, right? There are two modes using which the country can engage with MOSIP. Let's say the country has no idea about MOSIP. We always say that seeing is believing, right? So we have something called as a rapid pilot that we conduct in MOSIP. It's a cookie cutter model using which the people process and technology aspect of an ID system is completely covered as part of the pilot. And, you know, if we, if we follow this pilot model, you know, the country can be rest assured that within a month, within a span of two to three months time, the end to end MOSIP platform can be experienced. You know, the platform can be deployed, it can be configured until the registration and authentication, it will be demonstrated to the team, the team members of the country. And that the country also gets an opportunity to participate in this, including the capacity building training. And MOSIP ensures that we provide the A-bills, biometric kits, authentication devices and everything for free. So that the cost spent on the pilot by the country is also almost negligible. Right, I mean, the country needs to spend only the cost for their resources, for their human resources, a table, chair, laptops and lights for capturing. That's all the country spends. Everything else, you know, is sponsored by MOSIP so that in a span of two to three months time with very, very minimal cost, the country can experience an end to end MOSIP, not through slides in reality. Right. Once the, and it's non-bindable, I mean, once you do the pilot and you feel that, you know, MOSIP is good, but still I don't want to use MOSIP, no binding, we are still okay with So, but if the country chooses to go with MOSIP, all you need to do is to sign a national rollout MOE with this, which we signed it for three to five years time. We provide advisory level three support and capacity building as part of that. There are multiple models of rollout supported in MOSIP, for example, Greenfield, if a country doesn't have an ID system, you know, they can use MOSIP to use it to start fresh. But we feel that, you know, in predominant of the Latin American countries, they have some some kind of an ID system in some form. So, MOSIP also supports brownfield way of, you know, implementation in such situations. And even the existing data can be imported into MOSIP by doing the due diligence on the quality of data and the importing of data into MOSIP. We have a sophisticated tools available in MOSIP, built-in tools even for that as we speak. We feel this is the recipe for success, right? There is a MOSIP technology and the platform support provided by MOSIP and the ecosystem players and build a very rich, you know, global ecosystem. And along with the training and capacity building, it completes the whole cycle so that at some point in time, you know, in a span of one to two years, three years time, the country will be self-sufficient to take it and run with it by themselves or using the ecosystem without even the help of MOSIP. So, this is our success so far, 23 countries, it will become 25 very soon, thanks to all the countries who trusted us and, you know, who enabled us into these countries. Almost seven to seven countries are in the various stages of national rollout and all other countries are in various stages of pilot. Some countries have done one pilot, some countries are trying out second pilot. For example, Peru has successfully completed one pilot beautifully in two and a half months' time. They want to do a second phase of pilot for using eSignet and INGIE. We had a first round of discussions yesterday. So likewise, you know, various countries are in various phases of the pilot. I told this, I mean, that ID is only as effective as it can be used for. So these are the various, you know, areas probably an ID can be used for and only your imagination is the limit for this. So all you need is a good ID, foundational ID system, which enables the route of trust and provides robust APIs and components and tools using which, you know, service delivery can be, you know, enabled in a very quicker and time-bound fashion. Time is of high essence. So, you know, quicker time-bound fashion is extremely important. We have enabled the inclusion in MOSIP in various aspects. I touched upon the registration part, right? I mean, during registration part, the registration client module supports 100% offline registration, using which people in remote areas, you know, can be registered. For example, in Philippines, which is the second country adopted MOSIP, Philippines contains 7,600 islands. You can imagine the remoteness it carried, and many people cannot even come to registration centers for registration. So in such cases, the offline registration module was extremely, extremely helpful, using which the inclusion was enabled to a larger degree. We also enable multiple modes of authentication and verification as we speak in INGIE. I mean, in MOSIP, so that, you know, the inclusion, the financial inclusion can be achieved to a larger degree. I touched upon INGIE, right, which is predominantly a wallet module. It has other features as well. INGIE has a facility of offline authentication, you know, as we speak. So even without having internet penetration in a particular space, once you download your credential in your mobile phone, in your wallet, you can do offline, you know, authentication seamlessly. So this is a game changer. And now we see in more and more Latin American countries, you know, the countries are more interested in eSignet and INGIE. And of course, very, very favorable credential is yet another thing which, you know, Pramod spoke about, and there is no limit for it. We also believe in collaborating and, you know, interoperability quite a lot. What we believe is some of the government-to-payment systems are also extremely key for the financial inclusion, right? So we have an open source system called OpenG2P. We have already pre-integrated OpenG2P with MOSIP. So any country who wants to adopt OpenG2P and integrate with MOSIP, the reference implementation and the reference code is already available in something called as a MOSIP experience center, where anyone can come and experience MOSIP and all other applications that has been integrated with MOSIP. So this is a pre-integrated form. They can come, they can see the OpenG2P in action, you know, integrated with, you know, MOSIP. They can even take a copy paste the reference code and, you know, build on top of it. So we want very quicker and rapid, you know, implementations as we speak, because when we come to the DPI concept, the time is of great essence. So we feel that the more and more you make it as a cookie cutter, the countries will be able to adopt it, adopt it much better. We also believe, like I said, working with other DPGs will enable the financial inclusion quite a bit. For example, integrating closely with overseas civil registry systems, because whenever we had multiple discussions with the Latin American countries, we always, we have always observed that there is an ID in the form of a civil registry that is already available and they always speak, okay, how do we bring the civil registry data into MOSIP and then, you know, enable authentication on top of it. So we have already pre-integrated applications like OpenCRVS. In fact, we have even, we have even collaborated with them to a larger degree, whereby some of the seamless features that can flow from OpenG2P to MOSIP and MOSIP to OpenG2P has already been developed, you know, by, by keeping a common goal in place. So we feel that a system like MOSIP should enable technologically a financial inclusion to, to start with. And the, the countries can then, you know, use that for the seamless, endless number of, you know, benefits they have. I just want to showcase few, you know, few of the stories, you know, in Philippines and Ethiopia. This is one of the, only the tip of the iceberg and, you know, there is, there is a number of, you know, use cases coming into play as we speak. And, you know, for example, in Philippines, I mean, Pramod spoke about the India story where, you know, the banking population went from 17% to 87%, you know, only in seven years' time. typically it should have, it would have taken around 47 years. I mean, you can see, you know, the national ID in Philippines has feared around 170% year and year growth in the, in the deposit of bank accounts. And also the land bank registered a 5.3 million unbanked residents, you know, post, you know, registration of, you know, the Filsys Statistics Authority ID, which is called as a Filsys ID in Philippines. This is again, only the tip of the iceberg. There are a number of use cases like this, you go to the website, you will get all those things. And, you know, even in Ethiopia, I mean, we started the rollout very recently, you know, around, they anticipate around 3.2 million microfinance borrowers to receive digital IDs, and which can be used for, you know, microfinancing as we speak. There are two other social protection and the emergency relief programs, as we speak, you know, for digital cash transfer, that is consuming the five ID, which will go live in Ethiopia pretty soon. So, I just, for the namesake, I just put a few of the, you know, financial inclusion use cases here, but your, again, your imagination is the limit and, you know, it can go, it can proliferate to the, to the, to n number of, you know, use cases as we speak. Thank you so much for listening. Thank you. Thank you so much, Naga, and congratulations for the amazing impact that MoSEP has. I'm always eager to see this slide where you'll have all the countries that are implementing or piloting MoSEP and every presentation that you do, there is more and more countries. So, I'm always in awe, as well. And now, I'll begin in Portuguese to introduce our next speaker. Thank you so much, Naga. de Lazarda Filho, diretor de Modernização da Identificação Civil da Secretaria Geral da Presidência da República do Brasil, para compartilhar um pouco mais sobre a experiência do Brasil, a implementação e ampliação do nosso sistema de identidade digital, do qual eu sou uma usuária muito orgulhosa. Então, Eduardo, superobrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todos da organização pelo convite. Só vou fazer uma correção. Aqui é da Secretaria de Governo Digital, que foi a gente que faz essa atualização. Eu espero que todos estejam ouvindo bem. A organização me solicitou para falar em português, mas não obstante, por favor, podem enviar perguntas em espanhol, em inglês, então se à vontade. Em princípio, eu não ia fazer uma apresentação com slides, mas eu vi que meus colegas aqui do webinar fizeram. Eu vou compartilhar rapidamente uma apresentação que a gente faz internacional, e ela já está em inglês. Eu espero que todos possam ver para que a gente possa encaminhar aqui o nosso seminário. Bom, eu vou falar um pouquinho das iniciativas do Brasil em relação à identidade digital e o que nós pretendemos fazer no futuro a respeito disso. Então, eu acho que a primeira questão que eu posso tratar aqui com vocês é que o Brasil, ao longo ao longo do seu caminho, ao longo das suas questões, é um país, é uma cultura, é um país muito digital, é uma sociedade muito digital. O Brasil e o brasileiro gostam de acessar serviços públicos e privados de maneira digital. recentemente, nós tivemos a adoção do PIX, o PIX é o nosso sistema eletrônico de pagamento, na qual foi um grande sucesso no Brasil, principalmente na questão de inclusão da população com baixa renda dentro do sistema financeiro, dentro do sistema bancário. e nós temos aqui vários habilitadores desse processo digital e a nossa plataforma de governo digital hoje conta com mais de 150 milhões de usuários. O Brasil tem uma população total de 203 milhões de pessoas. Então, nós sempre fomos um país muito, muito digital, uma sociedade muito digital, que usa muitos serviços digitais. E, nesse sentido, lá em 2019, surgiu a Secretaria de Governo Digital, na qual é a responsável por toda a governança da transformação digital do governo brasileiro. E a gente fez algumas ações, diversas ações, para que essa secretaria ganhasse o poder suficiente para transformar o Estado brasileiro, os serviços digitais, os serviços de governo do Brasil, em digital, facilitando a vida do nosso cidadão. Então, existem leis que foram confeccionadas, existem princípios que foram confeccionados, estratégias que foram confeccionadas para que nós pudéssemos atingir os nossos objetivos da transformação dos nossos serviços para o mundo digital. Sempre baseado em alguns princípios. Ou seja, o usuário sempre, em primeiro lugar, a gente sempre olha o usuário, o nosso cidadão, os serviços que ele quer aderir, a experiência do usuário sempre em primeiro lugar. Princípios como a integração, interoperabilidade de dados, a eficiência, tudo isso está dentro do que nós fizemos dentro da Secretaria de Governo Digital. E, nesse sentido, a gente estabeleceu várias marcas dentro do nosso processo. E, aqui, evidentemente, também marcas econômicas dentro do nosso processo de Governo Digital. Então, a gente integrou mais de 950 entidades em uma plataforma de single sign-on, em uma plataforma de autenticação única. A gente tem, como eu disse, mais de 150 milhões de usuários hoje dentro dessa plataforma que a gente chama de plataforma Gov.br, que se utilizam de mais de 4 mil serviços digitais hoje no Brasil. Que tipos de serviços? Todos os tipos de serviços. Serviços relacionados à saúde, serviços relacionados a pagamento de imposto, serviços relacionados a tirar um passaporte, serviços relacionados a qualquer questão de serviço público que nós usamos. E nós estabelecemos um programa de integridade, de interoperabilidade de dados que hoje sustenta mais de 1.500 sistemas. Nós chamamos esse serviço de Conecta Gov.br. Todo esse portfólio de serviços nos economiza por ano mais de um bilhão de dólares no Brasil. Para que a gente faça esse processo de autenticação do usuário, do cidadão brasileiro, a gente se utiliza basicamente de duas entidades, de dois sistemas biométricos principais. Um sistema biométrico atrelado à nossa base eleitoral e um outro sistema biométrico atrelado à nossa base de motoristas, de carteiras de motoristas. E isso é o que faz a gente tracionar hoje todos os sistemas. Você fazer um reconhecimento facial, você fazer um OTV, um processo de verificação do nosso cidadão através da nossa plataforma. Dentro do mundo da identidade digital, a gente também tem alguns serviços estabelecidos. A gente tem nossos componentes estabelecidos. Um é a assinatura eletrônica, então, dentro desse portfólio de identidade digital, a gente oferece ao nosso cidadão, dentro da jornada digital dele do serviço público, um serviço de assinatura eletrônica. A gente também oferece para os pagamentos de benefícios um serviço de prova de vida. A gente também tem uma wallet, um app do Gov.br, na qual você tem todos esses serviços disponíveis, além de outros documentos, como a sua carteira de motorista, carteira de certificado militar, entre outros documentos que existem no Brasil. E a gente também tem um serviço de balcão, de serviço, para que o cidadão que não tenha acesso a um celular, ou um cidadão que não tenha tão facilitado a sua experiência e o uso do app, para que ele possa ir no balcão e possa ter os mesmos acessos desses serviços públicos. O fluxo de um sistema de identificação, esse não é o ideal, porque, um, essas bases não têm a completude de toda a população brasileira, e a gente também tem um processo que, às vezes, inclui fraudes dentro desse sistema. Então, a gente precisava mudar tudo isso, a gente precisava ter um sistema único, um fluxo único de identificação no Brasil. E o segundo ponto que nós temos de problema é que toda a nossa arquitetura não foi montada para prover serviços ao privado, em termos de escalabilidade, em termos de mecanismos de consentimento, de privacidade dos dados, de proteção dos dados. enfim, em a gente montar um business, um negócio, mesmo em relação à nossa identidade digital. E, para vocês terem uma ideia de como isso é problemático no Brasil em termos econômicos, o Brasil deixa de produzir, e aqui eu estou falando de PIB, eu estou falando de crescimento mesmo do país. O Brasil perde quase 20 bilhões de dólares por ano porque a gente não tem um sistema único, um sistema fluido, um sistema que endereça também os serviços privados no Brasil nesse sentido. Então, nós temos ainda muito espaço para evoluir, inclusive no sentido econômico. Em 2019, esse é um estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, é uma fundação muito respeitada aqui no Brasil. E também existe um estudo da McKinsey, para quem conhece, do Instituto McKinsey, lá em 2019, que a capacidade de crescimento do PIB brasileiro em 10 anos é da ordem de 13%. Nós, recentemente, estivemos com os nossos colegas da Índia e a Índia também teve um processo de combate à fraude, de crescimento do seu PIB, de baixar os custos operacionais por conta do Adhar, que a gente acabou de ver a apresentação dos nossos colegas, que também foi muito vulvoso, foi muito impressionante. A Índia é uma referência para a gente nesse sentido. Então, por isso, desde o final de 2022, mas principalmente a partir do ano passado, de 2023, nós começamos a estabelecer um novo sistema de identidade. E agora, baseado em um fluxo único, em um número único, em processos biométricos únicos e nacionais, na qual congregue todos os nossos estados. O Brasil é um país federativo, nós temos 26 estados e mais um distrito federal, na qual eles são os responsáveis pela emissão da nova identidade. Então, nós estamos fazendo um processo de governança para juntar todos eles e fazer agora uma nova identidade, uma identidade única, que vai estar evidentemente atrelada ao nosso sistema de autenticação do GOV-BR. Nós já temos quase 11 milhões desse novo sistema de identidade emitidos no país, tem quase 11 milhões de cidadãos brasileiros que já estão no nosso sistema. E nós estamos numa curva, como esse gráfico indica, numa curva crescente de adoção desse processo. E como eu disse, todo esse novo sistema agora, ele também já está atrelado à nova plataforma GOV-BR. Então, o cidadão que tira sua nova identidade já recebe o mais alto índice da nossa conta GOV-BR e pode acessar os mais de 4 mil serviços digitais que nós temos no país, já de forma automatizada. E isso fará com que o Brasil tenha um decréscimo nos seus processos de fraude de identidade, na sua burocracia, nos seus processos analógicos que ainda existem, muito grande. São aqueles 20 bilhões de dólares que nós perdemos por ano que nós ainda não tínhamos implementado esse sistema no Brasil. Então, esse é o primeiro grande passo que nós estamos dando no Brasil no rumo desse fluxo único de identificação no país. E o segundo passo que nós estamos dando no país é que nós estamos transformando a nossa infraestrutura de governo digital em, de fato, uma infraestrutura pública digital que vai atender não só aos serviços públicos, mas também a todos os serviços privados no Brasil, seja eles quais forem, os bancários, o comércio eletrônico, o nosso sistema de saúde, o nosso sistema educacional, enfim, não importa. A ideia é que a gente atenda a todos através dessa construção que nós estamos fazendo, algo que a Índia evoluiu fantasticamente, como eu disse, algo que a Estônia, também como foi citado aqui no webinar, também evoluiu muito bem, Coreia do Sul, enfim, vários países que nós temos como referência nessa construção que nós estamos fazendo, nessa grande infraestrutura pública digital. E esse é um assunto tão importante para a gente que recentemente nós lançamos o nosso primeiro decreto, o nosso primeiro regulamento da infraestrutura pública digital. Dentro da nossa estratégia nacional de governo digital, a gente positivou, a gente colocou lá como norma que o Brasil estabelecerá a sua infraestrutura pública digital. tá? Então, meus 10 minutos já foram, quero aqui ficar obediente ao tempo. Por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente, a gente está à disposição aqui para perguntas e para bater um papo mesmo com todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. É incrível ver o quanto o Brasil já avançou, né, no desenvolvimento do sistema de identidade digital, mas ainda existe um caminho, né? Eu acho que esse processo nunca vai terminar. Uma vez que a gente chega lá, existe, a tecnologia avança, as necessidades mudam, e é um prazer imenso para vir de ser um parceiro da Secretaria de Governo Digital do Brasil. E para para sejar de maneira excelente a parte de presentações desse evento, eu quero apresentar a Héctor Eduardo Saraiva Martínez, diretor de certificação e serviços digitales de GENIEC em Perú, como parte do desenvolvimento continuo do sistema de identificação que GENIEC está promovendo em Perú, incluindo um piloto de ciência com Mozev, hoje GENIEC apresentará seu mais de ciência de desenvolvimento em identificação digital, IT Perú. Estamos muito entusiasmados por conhecer de primeira mão essa importante a Hicamenta e a experiência de Perú. Muito obrigada, Héctor. Eu vou comentar a experiência que temos tido nós aqui em nosso país, em RENIEC sobre todo, que manejamos a informação de identificação de todos os cidadãos peruanos. O problema que temos tido, supongo, que é o problema que tido todas as entidades, sejam públicas ou privadas, é que as implementações web ou mobile que se haviam feito e que cresceu demasiado com o tema da Covid, realmente está basado em um acesso de password ou perguntas que te faziam saber se eras tu quem estava fazendo essa transição. Mas, em verdade, tivemos muitos problemas porque não se sabia com certeza quem era que estava ao outro lado da transição. Con certeza realmente dessa identidade. Por quê? Porque, na verdade, era fácil saber os dados de algum familiar, de alguma pessoa, e com essas perguntas passar e suplantar nessa transição e obter alguma informação de pronto que não lhe correspondia ou que não pode estar prohibido que se utilizasse. Então, tínhamos um reto grande aí. Não podíamos assegurar a identidade do barco que está no outro lado. Como antecedente, em 2018, o governo peruano emitiu uma lei de governo digital e recién no 21 se reglamentou. E nessa reglamentação se pedia que se construya uma plataforma de identificação digital. E para isso, a presença do Conselho Ministro que levou o governo o governo mandava que seja reenir a gestão da identidade de todos os cidadãos peruanos. E também dizia os niveis de autenticação, os niveis de confiança que deveria ter a autenticação. Na verdade, nós sempre era muito complicada porque, como já disse anteriormente, isso era fácil avançar para quem tiveram alguns dados de os cidadãos. Então, decidimos entrar a nível 2 com biometria e a nível 3 com todos os certificados digitales. E entramos nisso, porque RENIC tem dentro de sua plataforma biométrica todos os perfis biométricos de huellas e rostros. Estamos empezando com el de 16 millones de peruanos que somos aproximadamente. Então, temos essa informação ali como para poder utilizarla. E também estamos em todo o processo de masificação de ELECTRÓNICO. ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO com LES ELECTRÓNICO 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 Con toda la experiencia que ya nos han hablado los anteriores expositores, nos fazemos em OpenID Connect. É uma forma fácil, digamos, de que o usuário se autentique e que, em verdade, sirva de maneira útil para as entidades públicas e privadas que sejam utilizadas para que se autentiquem com a informação que temos nós. E como funciona isso? A operação, em realidade, o que faz é que tem um conector que quando se autentica a ser autenticado, ele vai permitir que se autentiquem com o DNI de eletrônico, ou seja, com os certificados de digitales, e se não o tiver, quando tem um leitor, ele vai permitir autenticar-se com a identificação biométrica, a qual vai vir para verificar que a pessoa que está nesse lado é quem diz ser. Se é quem diz ser, então, simplesmente, ele dará o passe para que a transação continue. Ou seja, com este tema, que é realmente quase sencillo, nós, aqui, temos colocado bastante ênfase em identificação biométrica, porque, em realidade, digamos, a tecnologia ha avançado tanto que agora se pode distinguir que quem está ao outro lado do celular é uma pessoa viva e não é uma pessoa que pode ser uma foto, de repente, ou um vídeo. Nós, aí, temos avançado bastante nesse tema e a tecnologia nos ajudou, porque há muito bons produtos que estão no top da classe mundial. O que dissemos que todos os cidadãos peruanos que seja inclusivo para que possa ser utilizado, que tenham o componente de detecção de vida e dar a segurança necessária para que, em realidade, seja fácil também de usar e aprender, porque, se não é fácil usar, na verdade, os usuários não o teriam a qualquer outro. E assim que temos podido nós fazer o desenvolvimento tanto para os dois sistemas operativos que existem geralmente em todo o nosso mercado, que é o Android e o IOS. Com esses dois, nós já temos começado, primeiro, internamente. Em diciembre, que começamos nós, a fim do ano 23, temos uns nove meses mais ou menos de aplicación, e já vão mais ou menos um milhão de autenticações que temos feito. Como começamos? Primeiro, nós. Nós tínhamos uma série de aplicações nas quais se baseavam em password. Por exemplo, nós damos serviços a todas as entidades do Estado e todas as empresas públicas para que podam autenticar as pessoas nos serviços financeiros, de telecomunicaciones, notarias, etc. E, que é o que estava acontecendo? Em um único serviço, por exemplo, que lemos aplicado, onde todos os meses tínhamos mais de um milhão de consultas, pois os últimos registros desde junio que implementamos nessa aplicação a fecha, temos quase 450 mil. O que significa que temos evitado que mais de 500 mil acessos que não são permitidos em realidade não se realizam e não podem estar fazendo transações fraudulentas ou que podem ir contra a inseguridade, que, em realidade, é todo um problema. Desde a COVID aqui no Perú, com o auge das transações digitales, o tema dos delitos financeiros cresceu cinco vezes e era muito complicado saber quem estava ao outro lado. Então, assim, temos começado a buscar outras entidades do Estado e temos já avançado bastante com elas. O que nos toca agora? Seguir com as empresas privadas, sobretudo, as entidades financeiras e as de telecomunicaciones e notarias, que são as que têm quase o 70% de todas essas transações. Que benefícios temos tínhamos? Que é um serviço inclusivo, fácil de usar por o usuário, temos lutado muito bem contra a delincência, porque, a verdade, é que é muito difícil que traten de suplantar a uma pessoa por esses perfis biométricos com os componentes que se han feito, e que vai a fomentar o sistema do governo digital. Em Perú, realmente, muitas das entidades, tanto públicas como privadas, não entram muito ao tema do governo digital, porque têm problemas com a identidade. digitais. Este é um elemento que lhes ajudou bastante e está dando segurança a todos esses serviços digitales e estamos cumplindo com a norma que nos piden. Aqui, para terminar, quero apresentar rápido um vídeo de uma das formas que nós temos aqui mesmo com as nossas aplicações. Nós temos uma aplicação, esta é a que lhes digo que temos reducido mais de 500 mil acessos fraudulentos. Uno colocaba seu número de DNI e com isso suficientemente passava, mas agora você coloca o DNI e esta aplicação se integra com o ID Perú. Ao integrar com o ID Perú aparecerá o usuário um QR que vai acceder com seu telefone e simplesmente fazer a conexão e o vai levar a autenticar com a nossa plataforma biométrica. Se realmente é a pessoa que diz ser, pois bem, lhe dá o passe ao sistema e ele pode continuar utilizando digamos todas as funcionalidades que o tenha. Isto a nós nos tem representado en verdade um grande benefício porque estamos protegendo a identidade de as pessoas para que realicen suas transações. Então, imagínense agora que queremos entrar na telco onde se fazem as autenticaciones por huellas e que não necessariamente digamos são as huellas da pessoa resulta que há teléfonos celulares que são adquiridos por uma pessoa e ele simplesmente diz que não o que a través de teléfono estão fazendo uma série de atos delictivos. Bem, isto é o que queria mostrar e se acabou o tempo e muitas gracias a todos por isto. Muitas graças Héctor e agora le invito a Manuel Aguilera nosso colega de CDPI para moderar a nossa sesión de Q&A Graças Mano Graças Julia Graças a todos os panelistas por as presentaciones estuvieron tan interesantes que pasamos um pouco de tempo así que não vai quedar tanto tempo para o Q&A como nos gostaria Tuvimos mais de 800 pessoas conectadas e mais de 200 perguntas e comentários é um tema que despierta muito interesse na nossa região Hago um aviso parroquial porque uma das coisas que mais perguntaram é por a gravación o vídeo se vai subir a youtube e vamos mandar o link por mail para quienes quieran compartilhar ou revivir algo de lo que se comentou hoje se parece podemos hacer como 2 minutos cada panelista para cerrar e uma de as coisas que mais se perguntou en chat tuvo que ver con como hacer diseñar sistemas inclusivos especialmente em regiones do mundo que têm uma brecha digital tão grande muito disso já se abordou nas distintas presentaciones mas se tem alguma ideia aprendizagem algum erro que hayan cometido nesta linha e algum mensagem final que quieran deixar em relação a este eje podemos fazer como uma passada final em o mesmo orden que estiverem exponendo hoje como diseñar sistemas que sean inclusivos en contextos de tanta desigualdade e tantas brechas digitales podemos começar de novo por Pramod Thank you It's actually something that we very very carefully I did answer one or two questions in the Q&A box as well there is significant misunderstanding sometimes when we say digital means a mobile app or a mobile based for us the identity was digital but the manifestation of that identity can be either physical or digital similarly identity enrollment can be self service or an assisted service for the people who can't do it by themselves authentication can be online for the people who are connected or offline for the people who are not connected people can use who don't have smartphones can use a printed identity credential with a digitally signed QR code so it is cryptographically protected or digitally protected but it is in the form of a paper so it is not necessary that just because you have a digital identity means you have necessary to have an app or a wallet or smartphone no such connotation you can actually design quite an inclusive system that allows self service assisted service online offline paper based digital based and a combination thereof so I think it's all in the design and we talk a lot in CDPI we talk a lot of that to our friendly countries so yeah back to you Arturo yes a ver bueno primero todo lo que dijo Pramod estoy de acuerdo yo creo que tiene que ver con no descartar los métodos no digitales a la hora de incluir o de diseñar estos sistemas no no podemos asumir que hay conectividad en todos lados no podemos asumir que todo el mundo tiene un android o un ios no podemos asumir que todo el mundo en algunos países lee o escribe entonces por ejemplo con el mayor uso de estas tecnologías pues a lo mejor las oficinas presenciales en nuestros países deberían salir de las urbes y irse a la zona rural de bajos ingresos porque todo el mundo en las ciudades va a estar interactuando de manera digital es una exageración pero no sé si me voy a entender hay que repensar la manera en la que estamos prestando servicios a la luz de la realidad en la que estamos moviéndonos entonces a eso me refería cuando decimos Estonia bueno Estonia es inspiracional pero no es copiable porque es un país que se creó en 1989 y no tiene mucha área rural aún en Estonia si tú hablas con ellos 20% de las transacciones con el sector público se hacen de manera presencial entonces simplemente no hay que descartar los métodos no digitales digamos solo por las ventajas o por los atractivos que nos puedan prestar sino estar muy conscientes del contexto en el cual estamos desplegando esta solución genial sumo hay otra dimensión que apareció mucho que tiene que ver con la adopción que tiene que ver también con esto de la inclusión pero a veces las barreras no son solo digitales sino de desconfianza en el sistema o de conocerlo porque si también le quieren entrar a la respuesta al resto de los panelistas por ese lado es otra cosa que hubo muchas preguntas en esa línea Naga do you want to add anything on this front thank you Manuel in fact promote the hit the nail in the head all I can assure you is whatever promote is available in Moser and we should it will be interesting to learn about how Philippe did it and you know even how Ethiopia went ahead in Ethiopia there are a set of community where the women are not even allowed to step out of the house for this purposes so we developed an Android registration or we helped the country develop an Android registration client registration so the needs keep growing but promote comprehensively covered everything thank you so much thanks nga eduardo o o Emmanuel sobre esse tópico eu acredito muito que cada país tem a sua jornada porque cada país tem a sua legislação tem a sua complexidade de infraestrutura tem o seu cultura seus serviços então apesar da gente ter conceitos muito solidificados hoje no mundo o país precisa conhecer a sua jornada o país precisa entender quais são suas metas o que ele quer atingir como colocado aqui pelos meus colegas o mundo da infraestrutura pública digital não significa só você atender o seu público de forma digital você também tem que abrangir outras formas de atendimento principalmente para as pessoas que não tem acesso a um celular que não tem acesso a um processo facilitado mas essa é uma jornada muito particular de cada país o país precisa enfrentar as suas dificuldades que são dificuldades técnicas dificuldades de infraestrutura dificuldades legislativas e determinar uma meta determinar onde ele quer chegar dentro desse processo o que eu posso dizer é que vale a pena a jornada que nós trilhamos no Brasil que nós temos trilhado no Brasil é que vale a pena inclusive para aquelas população que não tem muito recurso para população que não tem muito acesso à tecnologia vale a pena inclusive para ela a gente facilita a vida inclusive desse cidadão quando a gente consegue além de prover todos esses sistemas a facilidade no atendimento a gente também consegue ensinar essa população a como usar esse tipo de serviço e aí algo que você algo que os colegas aqui comentaram é construir confiança nesse tipo de serviço facilitando a vida da população acho que essa é minha contribuição e já contribui muito obrigado Eduardo Héctor para cerrar bem em verdade este é fundamental a confiança e a usabilidade em verdade há dois temas que a nós também nos preocupa nós por exemplo aqui no Perú temos 99% de nossa população identificada esse 1% é extremamente difícil e ademais que falam outros idiomas e dialectos sem embargo já nós estamos a administração começando a sair a esses pontos onde não há uma conectividade então o que sim tem que ser usado as herramientas que nós temos que colocar seja a regulação ou a tecnologia sempre está disponível deve ir a que seja usável e sobre todo que tenha confianza de que realmente está sirvendo e que não está sendo suplantado e esses temas são dois pontos nos estamos dedicando bastante incluso sabendo que no mesmo documento de identidade já deve haver informação que pode ser sustentável com qualquer dispositivo obrigado muito interessante a verdade é que dan ganas de seguir escutando um rato largo mais pero queremos ser respetuosos del tempo así que vamos a ir cerrando e por supuesto a Pramod Arturo Naga Héctor Eduardo e Julia gracias por estar acá gracias a todos os participantes sobre todo quienes se quedaron hasta el final e solo decir que América Latina está en un momento óptimo para desarrollar proyectos de DPI en general e de identidade digital en particular porque tenemos las experiencias aprendidas como escuchamos hoy muchos países que ya han avanzado mucho en estas implementaciones seguramente han aprendido mucho en estos trayectos y notamos un ecosistema de mucha colaboración instituciones como el BID como CDPI como MOSIP que están también acompañando a todos esos gobiernos que quieren implementar y escalar estas infraestructuras públicas digitales con eso cerramos muchísimas gracias por haber participado hoy y nos vemos en el próximo webinar so y no no E aí